A receita de hoje é torta salgada vegana. Eu vou começar batendo duas colheres de sopa de linhaça no liquidificador. Agora eu vou passar essa minha linhaça triturada para esse potinho de vidro e vou cobrir com água, tá? Eu vou colocar aqui uma xícara de água. E vou deixar ela descansando aqui por de 20 a 30 minutos, para ela formar um gel que vai substituir o ovo na receita. Agora vamos fazer o recheio. Eu vou colocar aqui um fio de azeite na panela. Vou colocar um dente de alho espremido. Vou acrescentar uma cebola picada. E vou dar uma salgada. Até a cebola ficar um pouco transparente. Vou acrescentar uma xícara de cenoura ralada. Vou acrescentar um tomate picado. Um quarto de pimentão picado. Cheiro verde picado. Aqui eu estou utilizando quatro colheres de sopa, mas pode ser a quantidade que você preferir. Vou colocar também aqui uma picadinha de manjericão, que é manjericão desidratado. E vou acrescentar também um pouquinho de salsa desidratada. Só para dar um saborzinho mais. Vou acrescentar aqui, ó, milho e ervilha. Vou colocar cinco colheres de sopa. Vou acrescentar também azeitonas sem caroço. Vou colocar aqui duas colheres de sopa. Bem cheias. Vou acrescentar dois pacotinhos de caldo de legumes. Se você não gostar de utilizar um industrializado, pode utilizar no caseiro mesmo. Vou colocar extrato de tomate. Quatro colheres de sopa. Dá uma misturada. Vou colocar meia colher de chá de tempero misto. Aqui tem cominho e pimenta preta. Vou colocar uma pitada, ó. Bem pouquinho. É a pontinha de uma colher de café de gengibre em pó. Meia colher de café de cúrcuma. Vou dar uma misturada em tudo isso. Quinta grama de tofu defumado. Mas aqui é opcional, certo? Você pode substituir o tofu, se quiser, por fogo melo. Outra coisa que você preferir. Vou misturar bem tudo isso. Vou acrescentar três colheres de sopa de leite de coco. Esse aqui é o industrial, por isso que ele é bem grossinho, tá? Um, dois, três. Mas pode ser também outro leite vegetal de sua preferência. Agora, escolha um leite mais consistente, como o leite de castanha, de caju. Certo? Escolha um leite que seja mais consistente. Se não for tão consistente... Se o leite não for muito consistente, o leite vegetal, você pode misturar ele a uma colherzinha de café de maisena, de amido de milho. Para que ele fique consistente. Como o meu leite de coco é o industrial e ele é bem consistente, eu não vou acrescentar o amido de milho, tá? O leite de coco está pronto. Está bem cremoso. Agora, eu vou deixar ele esfriar enquanto eu faço a massa. Agora, vamos à massa. Nós vamos colocar o gel da linhaça que a gente fez no início. Quando forem fazer o gel da linhaça, não coloca uma xícara de água, tá? Coloca meia xícara de água. Eu tive que refazer, que eu acabei passando errado a receita para vocês. Então, se colocar uma xícara, ele vai ficar muito diluído, ele não vai fazer o gel. Aí, coloca só meia xícara de água para duas colheres de sopa de linhaça. Vamos colocar duas xícaras de arroz cozido. Então, até agora, aqui tem as duas xícaras de arroz cozido e o gel da linhaça. Vou acrescentar uma xícara de água, meia xícara de óleo, Dois capotinhos de caldo de legumes. E, como eu falei, se não quiser usar o industrializado, utiliza o caseiro. Agora, eu vou bater tudo isso. E eu vou acrescentando, aos poucos, enquanto eu bato, uma xícara de farinha de trigo. Depois de batido, eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. Se você tiver dificuldade em bater, pode acrescentar um pouco de água. Agora, eu vou bater novamente. Eu untei e enfariei na forma. Eu coloquei óleo e passei a farinha. E agora, eu vou colocar a metade da massa. Vou espalhar no forno. Agora, eu vou colocar o recheio, espalhar o recheio sobre a massa. E, por cima, o restante da massa, tá? Vou colocar ela por cima. Agora, eu vou levar ela ao forno, até dourar. E, quando eu espetar o palitinho, ele sair sequinho, tá? Daqui a pouco, eu volto pra mostrar como ficou. E a nossa torta está pronta. Eu deixei ela assando por 30 minutos, em forno alto. Eu vou esperar ela esfriar um pouco, para desenformar e mostrar pra vocês. Pronto, agora eu desenformei ela. E vou dar uma enfeitadinha nela. São folhinhas de hortelã. Eu peguei a casca de três tomates e cortei... Aliás, a casca em tomates e cortei em três bolinhas. Com o cortador. E vou enfeitar só pra cortar com uma carinha de matal. Agora, eu vou partir, para vocês verem como fica. Olha só, ela fica uma delícia. Super cremosa. Deixa eu ver. Olha que linda que ela fica. Ela fica muito saborosa. Hum... Espero que goste.